Música Equipe do Tático Móvel de Manhuaçu aprendeu na noite desta quinta-feira seis armas de fogo que estavam numa propriedade rural na região do Ponte do Silva Sargento Ivan conta como foi esta ocorrência Exatamente, nós recebemos aí uma comunicação que veio aí da sociedade uma denúncia anônima e o cidadão informou que no local haveria grande quantidade de armas escondidas no depósito nós identificamos esse local fomos até a residência do denunciado no local fizemos contato com um dos filhos dele e ele prontamente colaborou com a polícia militar e se dispôs a entregar essas seis armas de fogo Mas é muito importante essa ação da polícia militar já que armas em residenciamento de propriedade rural possam ser algo de bandido e essa arma ser usada para crimes em outras regiões Exatamente, a polícia militar dá total apoio para quem deseja ter uma arma registrada em casa para sua segurança e sua propriedade mas manter ela de forma irregular pode trazer consequências tanto para o proprietário dela do ponto de vista inclusive ser algo de bandidos que desejam utilizar essas armas para outros atos ilícitos E aí E aí O que é isso?